A Assembleia Legislativa recebe até amanhã a exposição Colhendo Memórias, Resgatando Amor, um retrato das histórias de mães que perderam filhos durante ou logo após a gestação. Acompanhe com atenção esta reportagem especial de Semi Amawad. O grande sonho de uma vida toda. Meu filho foi sonhado em todas as minhas brincadeiras de boneca. Estava em todas as minhas orações e sua concepção foi recebida como um verdadeiro renascimento. Todos o esperavam com muita ansiedade, até que no quinto mês de gestação descobrimos que ele era portador de uma síndrome. No dia 26 de 10 de 2015, após muita luta durante uma gestação de risco e um prognóstico de incompatibilidade com a vida, nasceu minha luz, meu respirar, carne da minha carne, meu tom sonhado, esperado e amado primogênito. A verdadeira herança preparada por Deus, Pedro. Veio do amor, com o amor viveu por quatro lindos meses dentro de uma Utena Natal e para o colo e o amor de Deus voltou no dia 5 de março de 2016. O relato é de uma mãe que perdeu um bebê muito amado e desejado. Na foto, o registro do pequeno Pedro, que viveu pouco, mas o suficiente para espalhar amor e esperança. Em 2015, eu engravidei do Pedro, meu primeiro filho, sonhado e esperado a vida toda. E aos cinco meses de gestação, ele foi diagnosticado com uma síndrome, chamada síndrome de Edwards, que é a trissomia de um dos cromossomos, o cromossomo 18. E após uma gestação de risco, muito cuidadosa e em que nós vivenciamos várias experiências de quase perdê-lo, nós conseguimos fazer com que ele viesse a esse mundo com 36 semanas de vida. E o Pedro nasceu e viveu durante quatro meses numa Utena Natal. E nesses quatro meses, nós experimentamos o amor mais lindo desse mundo, aquele filho tão esperado, tão sonhado, que tanto lutou para ficar aqui e que aos quatro meses partiu para junto de Deus, que chamou para junto dele. Três meses depois da partida do Pedro, eu decidi e planejei engravidar do Davi, que é o meu segundo filho, meu arco-íris, que hoje tem dois anos e meio, e fala desse irmão com todo amor do mundo, mesmo sem tê-lo conhecido. Eu digo que o amor sempre nos leva à frente. As pessoas me questionavam, quando eu logo engravidei do Davi, se eu não estava num processo de luto e como é que eu viveria aquela alegria da chegada. E eu disse que o meu próximo filho sentiria tudo aquilo que eu senti pelo irmão dele, fosse a saudade, fosse todo o amor. E é exatamente isso que aconteceu. Hoje eu tenho um filho lindo aqui que fala desse irmão, cheio de carinho, de posse, é meu, de mais ninguém, e muito realizada como mãe, como mãe do Pedro e como mãe do Davi. E são muitos os relatos cheios de emoção e de saudade, tudo descrito em forma de imagem. As fotos retratam o amor incondicional de ser mãe, mãe que acolhe, que sofre quando a separação chega. As fotos eternizam momentos, criam memórias, fazem homenagem e mostram que a saudade é eterna. E eu confesso que foi muito emocionante estar no mesmo lugar que aquelas mulheres, por mais que nós nos reunamos no grupo, quando nós nos vimos ali com os nossos filhos no colo e podendo falar desse amor que tira esse sufoco, que tira essa dor, eu confesso que foi muito emocionante, muito mesmo. O dia, no dia das fotos, meu filho estava muito feliz, muito feliz. Ele abraçava a foto do irmão com uma vontade e foi um dia muito alegre, muito mesmo. Nas fotos a gente consegue perceber o quanto nós estamos alegres. As fotos foram feitas por essa fotógrafa, Ana Boel. Emoção para as mamães e para a responsável por registrar os cliques. Nós estávamos ali com as mães e os seus bebês arco-íris. O arco-íris é uma expressão utilizada sempre que uma mãe perde um bebê e depois tem o sucesso numa gestação, e o bebê vem à vida. Esse bebê é chamado de bebê arco-íris, por isso nós utilizamos as cores do arco-íris. E a mensagem que nós gostaríamos de levar para as mães que estão enlutadas, passando por esse processo, é que depois da tempestade virá a bonança, né? Que depois daquela chuva árdua, cheia de trovoadas, sempre virá um arco-íris para colorir os nossos dias. A mostra é colhendo memórias, resgatando o amor. É alusiva ao Dia Internacional de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. Diariamente, pais e mães perdem-se. E eu, enquanto fotógrafa de parto, lido com essa realidade e percebo que é uma dor não validada pela sociedade, o luto parental. Então, os questionamentos são infinitos, né? Pela sociedade, como amar uma pessoa que você não conheceu. Mas nós sabemos que no coração da mãe, esse filho já existe. Então, foi muito emocionante participar desse projeto. O convite do grupo Mães de Anjos veio de encontro a umas questões que eu já levantava, inclusive com as minhas clientes que enfrentavam essa situação, sobre esse luto, né? A validação desse luto. O intuito é sensibilizar mesmo a sociedade, que existem essas mulheres, que essas mulheres passam por perda e elas precisam de acolhimento e, principalmente, de respeito. Nós estamos no mês de outubro, mês de conscientização da perda gestacional, neonatal e infantil. Então, a exposição veio mesmo para chamar a atenção da sociedade. A exposição foi promovida pelo grupo Mães de Anjos de Mato Grosso, que conta com 65 integrantes em todo o estado. O grupo surgiu em 2016, quando uma amiga minha passou por uma fase de perda, um processo de luto muito difícil e nós não sabíamos como reagir, né? O que falar, como se comportar diante dela. Então, eu e meu esposo começamos a estudar sobre a perda gestacional. Então, foi quando criamos esse grupo em dezembro de 2016. A exposição segue aqui na Assembleia Legislativa até sexta-feira. E ainda tem outra atividade que promete ser carregada de emoção e que estão todos convidados. Sábado, a partir das 16 horas, nós vamos estar realizando uma solta de balões em homenagem aos filhos perdidos. Os filhos que partiram, nesse dia nós vamos estar realizando essa homenagem. Tem um momento de poesia, de cantoria, de escrita de cartas, homenagens aos filhos e solta de balões no final. Então, todos estão convidados. Familiares, conhecidos, amigos, mães, podem estar todos conosco nesse dia. Legenda Adriana Zanotto